A Pérez Imóveis está há mais de 30 anos no mercado imobiliário do Alto Tietê e agora especialmente para você aqui em Mogi das Cruzes, trabalhando com compra, venda e locação em uma localização estratégica e com estacionamento exclusivo. Oferece ainda um ambiente agradável, com muito conforto e comodidade para você. Possui também uma moderna sala de reunião com recursos multimídia, onde você poderá analisar e estudar com detalhes o imóvel do seu interesse. Você conta também com corretores de plantão e, é claro, com a experiência de quem conhece o ramo imobiliário há mais de 30 anos. Para mais informações, acesse o site peresimóveis.imb.br e anote muito bem o endereço. Fica na rua Sebastião Domingues, número 79, aqui no Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes. O telefone é 4728-7600. Péres Imóveis é a garantia de bons negócios.